Brotei, brotei, daquele jeito, tem baile Eu tô no meio, o tambor, é som de preto Pode dança do teu jeito Brotei, brotei, daquele jeito, tem baile Eu tô no meio, o tambor, é som de preto Pode dança do teu jeito Não gosta de funk ou problema é seu? Respeito a cultura, respeito o poder Tua filha, essa marra, tá sempre no morro com os cara de tal e ela quer se envolver Tá na macumbinha, tá na macumbinha, tá na macumbinha Tá na macumbinha, tá na macumbinha Pra já geral mexer a boca Tá na macumbinha